Nós vamos às questões, vamos usar uma técnica de origem italiana, que se chama Pagessa ou Pagessa, que é uma origem de Pagessa, sabe como é que está, Leana? Era Majólica, porque um dos principais empropostos era a de Mallorca, e portanto ela tem hoje em dia os dois nomes, é a mesma técnica. Como é que funciona esta técnica? O que é que a técnica nos é comunhada? Aquilo que elas faziam era, portanto, começavam tudo, começavam com a Bá, e depois, para isso não podiam encontrar as pessoas, porque as pessoas são pequenas pessoas, e depois, o segredo de seleção das coisas, residem numa camada de hidratos, residem com a água, que são duas coisas, esse hidrato, esse hidrato aqui, é óxido de espelho, A grande нia é Múnich pra. A grande animada, sua filha, você faz o meu casc washer, mesmo que ela a walk in Dubai, eu sensões ter mais o cascó-se, panou padrão tivesse jogador, ele, de ser dirigido em qualquer outubundo para digitar um dos nomes de likasção, Obrigado. 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 Obrigado.